Olha a casa da Margarida aqui. As imagens foram registradas no bairro do Rio Pardo. Quem filma não esconde o susto que levou. Meu Deus do céu, lá de casa eu não sabia o que a gente fazia, se soltava as criações, olha aqui, olha a cerca. Grande parte da propriedade acabou danificada por causa dos fortes ventos. O homem que faz as imagens fala que viu quando tudo aconteceu. Quando eu vi, olha lá a árvore, arrancou a árvore com tudo, quebrou. Aquela árvona ali, acho que é o abacateiro, né? Olha lá, descobriu o rancho dela. Olha só, a criação, tudo amontoado lá embaixo. Olha isso. E passou nessa faixa aqui, subiu nessa reta, ele tá concentrado lá em cima. A dona da casa disse que ajoelhou na cozinha durante o temporal. Aonde você tava, Margaridona? Eu tava lá ajoelhada, lá na cozinha. Meu Deus, caiu tudo a horta. Olha que situação, olha que situação, o vento foi muito forte. Nós mostramos Alfenas, agora você tá vendo em Santa Rita de Caldas, né? O sul de Minas, sul e sudoeste de Minas Gerais, o negócio foi feio. E depois apareceu isso aí, ó, os anjos da guarda. Olha, a gente tem que agradecer a Deus, só que a gente tem que ter atitude. E esse povo aí teve. A imagem do dia pra mim foi essa.